Então tá gente, vamos fazer o tour, eu e o Fernando, nosso colega aqui, Fernando Pinheiro Queremos que você venha com nós, pra nós desbravar essa mansão maravilhosa Olha só Fernando, aqui na entrada, olha o paisagismo, aqui já tem umas dormentes, já tem aqui umas árvores, uma caizuca ali Olha o tamanho Fernando, esse abacaxi Isso aqui gente, é uma palmeira, gente, olha o tamanho, ó, gigante, quase o tamanho da casa Vamos conhecer então Fernando, aqui a gente tem uma garagem pra dois carros cobertos, cabe mais os dois aqui, mas eu acho né Fernando Quatro carros tranquilos, aqui já começa uma área maravilhosa gente, uma área de lazer, uma área aqui pra você sentar, tomar aquele chimarrão, sabe, maravilhosa aqui Olha só, aqui é toda coberta, pé direito alto, ó Viu que ela tem bastante detalhe de arquitetura em Viga, Fernando, essa casa aqui, nós vamos mostrar Muito bem construída O pessoal vai se apaixonar Então tá, então vamos entrar, seja bem-vindo Um pé direito Seja bem-vindo e seja bem-vindo então a sua casa Olha, tem uma moto ali Gente, olha o living dessa casa que maravilhosa Pé direito alto, duplo Lindíssima essa casa Antes de nós desbravar lá, deixa eu só te mostrar um detalhe Aqui poderia ser, na verdade é uma segunda sala, então tem uma ali, outra aqui, segunda sala de contemplação Aqui a gente tem, tá gente, uma árvore que ela não é verdadeira, mas é muito bonita, ó Ela imita aquela árvore japonesa, como é que é o nome? Escapou o nome, é, uma cerejeira, imita uma cerejeira Aqui a direita, ó, Fernando, antes de nós ir pra lá Lavabo Aqui nós temos um lavabo, vou mostrar pra vocês aqui Olha gente, ó, que bonito, que lindo A torneira dele é bem diferenciada, ó Olha o detalhe, parece uma bandinha Ela é estilo cascata, né Um vidro, água quente também Aqui Beleza, então vamos conhecer a parte social da casa Aqui nós temos uma escada toda revestida em marrom imperador Isso aqui é lindo, caríssimo, gente Olha só essa sala de estar Ali que eu falei, Fernando, ó Ali tem umas colunas e aquilo ali é uma porta-janela Olha, eu abri tudo e tem também uma cortina automatizada ali também É ótimo porque no verão vai vir bastante o vento Sim, nós abrimos lá, vou mostrar pra eles, ó Nós entramos por lá, abrimos tudo lá, né, Fernando? O ar tá correndo aqui, circulando, saindo lá pra rua Mais aquela abertura toda ali Gente, a casa é muito bem ventilada, muito bem iluminada também Olha só gente, aqui nós temos um sofá tranquilamente por uns cinco lugares Mais duas poltronas ali Mais uma lá A lareira, gente, ela é a lenha Deixa eu mostrar, chegar perto aqui pra vocês Aqui a lareira tem um detalhe diferente, tá gente, ó Ela é marrom imperador O revestimento aqui dela, olha que linda, ó Isso aqui é marrom imperador Isso aqui, gente, ó É pedra-mira-cima colocado detalhe por detalhe, gente Uma por uma, ó Toda a lareira até em cima revestida com isso aqui Então ficou lindíssimo, maravilhoso esse detalhe da lareira, né, gente? Olha só, olha a vista que a gente tem pra lá, gente, ó Parece uma casa, aquelas capas de revista, né, Fernando? Casa de artista Casa de artista, diz o Fernando Você que não é artista, você pode transformar um artista Você pode gravar um vídeo aqui com a gente Comprando a casa, né, Fernando? É, né? Ó, aqui então é a sala de jantar Uma mesa pra oito pessoas Uma mesa com as cadeiras de couro, gente, olha Muito confortável Aqui tem uma toalha, olha só, gente Ela é de vidro, ó Vou botar a toalha aqui Aqui nós temos um lustre bem legal, gente, ó Em cima da mesa O cassete central do ar-condicionado Aqui então é a cozinha junto com o espaço gourmet, gente, ó Aqui nós temos uma ilha de São Gabriel preta Granito Olha que espaçosa aqui Esse ambiente aqui, Fernando Dá pra gente fazer várias comidas aqui Tranquilo, sem se bater, ó O forno tá ali Aqui nós temos fogão cooktop Aqui nós temos o exaustor da tramontina Aqui a gente tem Na verdade aqui é um micro, aqui embaixo, né? É um micro O forno tá aqui, ó A gente tem aqui, gente, uma lava-louça Uma lava-louça Aqui em cima armários Aqui a churrasqueira Também revestida com São Gabriel preto, gente, ó Eu vou te mostrar depois A área de serviço Agora deixa eu te mostrar esse pátio maravilhoso, gente Olha só que integração, Fernando O pessoal que tá aqui Tá falando com quem tá atrás de mim na churrasqueira Tá falando com quem tá lá na televisão Com quem tá na sala de jantar Com quem tá na espreguiçadeira Olha só, gente, essa área maravilhosa aqui, gente, ó E o importante, Diego, nesse espaço aqui É que tu tem toda a privacidade ao redor Exatamente, tá bem privativo Olha só, gente, isso aqui nem é cerca-vivo Isso aqui já virou um muro vivo Gente, tem uns três metros ali, né, Floriano? Pra mais, eu acho, ó Olha só, tudo de podocarpo já, gente Olha que lindo aquelas palmeiras família Deixa eu mostrar mais de perto aqui, gente Olha só Criou até uns negocinhos que parecem uns cipózinhos Isso aqui eu não tinha visto ainda Olha que legal Na verdade são novas folhas que tão nascendo, ó Que linda, né? Olha a fachada aqui de trás da casa, gente, ó Esse pedaço aqui é um dormitório que tá balanceado Tá suspenso, gente Que legal a arquitetura, né, Fernando? Muito linda Uma das casas mais bonitas que nós já visitamos até hoje Olha só Aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês Como eu abri aqui a janela Vamos entrar aqui embaixo das outras palmeirinhas Olha só a vista que a gente tem do living daqui, gente Olha que maravilhosa Mas é que não é linda essa vista aqui, gente Top, né? Fernando, agora eu vou mostrar pro pessoal A área de serviço Tem uma dispensa E depois vamos ver a suíte A casa, ela tem 350 metros de área construída E 420 metros de água no terreno 420 metros de água no terreno Fernando, explica pra eles aqui É verdade que não precisa ter dinheiro pra comprar essa casa? Não precisa O financiamento é direto com o proprietário 50 meses direto com o proprietário Acredita, Diego? 50 meses, cara Cara, eu vou comprar essa casa aqui Ah, eu vou comprar Eu vou comprar junto Será? 50 meses, cara Olha, é fácil você comprar essa casa aqui Aí parcela e reforça, né, Fernando? Vai tranquilo Ó, aqui é a área de serviço Totalmente equipada Completa Aqui, gente, ó Aqui tem armários Não vou mexer muito aqui Que tem coisa pessoal Aqui uma dispensa, gente Ele fez uma dispensa aqui, ó Na verdade seria o dormitório Da empregada, né? Aqui tem acesso à rua também Aliás, aqui do lado é totalmente Fechado Tudo certinho Aqui, gente Maravilhoso aqui Vamos lá, então, Fernando Mostrar os dormitórios pro pessoal? Vamos lá Eu acabei não mostrando aqui, Fernando A geladeira Deixa eu mostrar aqui Olha só Essa geladeira aqui Uma geladeira da LG, gente Olha o tamanho dessa geladeira Não vou abrir E temos outra aqui, ó Eu vi Tem outra ali Tem mais uma Ó É casa particular Não vou abrir a geladeira, né? Vai que tem ali Sei lá Uma cerveja importada E a gente queira tomar Fique com vontade Então É melhor nem ver, né? Vamos subir, então, gente Olha que legal isso aqui, Fernando Parece um quadro, ó Tem um detalhe de vidro Que entra pra dentro da casa E o dinheirinho dentro dele Exatamente, cara Olha só que legal Um jardim de inverno Ah, é Fernando da Costa Pinheiro, né? Ó Gente, isso aqui se chama Jardim de Inverno Dentro da sua casa Sem você se preocupar Com chuva Dentro da casa Vamos lá conhecer, então, Fernando? Não falando do valor ainda Ah, é o valor final O valor tá de barbada Essa casa aqui, gente Quanto é que você acha Que vale essa casa aqui Maravilhosa Do jeito que tá Aliás, nós não comentamos Do condomínio O condomínio É o único condomínio Que tem uma praia De água doce Particular Acesso às lagoas Mais de 20 lagoas Aqui do nosso litoral E pra você ter uma ideia O nosso litoral Ele é como se fosse Uma ilha, Fernando Ele tem Da lagoa até o mar 4 quilômetros Nem isso, sabia? O resto É tudo água, gente Tudo água Aqui eu tô Na parte de cima Tipo um mezanino Uma salinha Olha a vista aqui, gente Lindo, né? Vamos começar aqui Pelo quarto de trás Vamos deixar Pra dar o preço Na suíte principal, né? Ó Gente, aqui em cima Toda ela É com piso laminado, gente Ó Ó Bacana isso aqui Aqui, então Nós acabamos de entrar Num quarto De uma menina O banheiro, gente Ó Tô chegando Já vamos fechando A sua casa, né? Pra gente não esquecer A aberta, né? Essa aqui é a primeira suíte Olha o detalhe aqui Do jeito, gente Ó Papel de parede Ah, cabeceira Com papel de parede Bem lembrado Vamos conhecer, então Aqui a segunda Aqui nós temos Duos suítes Que elas são Americanas O que que é isso aí Americanas? Ou Demi suíte É um banheiro Pra dois dormitórios Essa daqui Ela tem uma sacadinha Ali Deixa eu mostrar Pro pessoal aqui Fernando, ó Todas as aberturas São de alumínio E todas elas Têm tela mosquiteira Essa aqui é a sacadinha Pro norte Sol da manhã Norte não é o vizinho Tá? É a posição solar Aqui a cabeceira É toda de MDF Gente, ó Tem até um Que carro é esse aí, Fernando? Tem uma barante aqui Nossa, esse carro É um tempo de vovô É um Sei lá Não sei É uma Mercedes Das antigas Não sei É um Ford Também, né? Um Ford, né? Ó Ali a gente tem então Aqui três Três portas Pro guarda-roupa Aí eu acho que não abre É só pra Pra botar Decorativo É, pra botar os LEDs Aqui que eu falei, gente Aqui a gente puxa Essa porta aqui Ela é espelhada, ó E aqui a gente A gente acessa então A Demi suíte Que é o banheiro Que serve pra dois quartos Aqui nós temos então A parte da pia Espelho E à esquerda A parte do box E do sanitário E é bem grande aqui, gente Ó Às vezes os banheiros De Demi suíte São pequenos Esse aqui é bem grande Agora então Acessando o terceiro dormitório A terceira suíte Essa aqui também Tem um terraço ali Fernando Pro norte Sim Cabeceiro também de MDF Com nicho Olha só Tem um Um cara Tocando aqui Outro cantando Outro tocando Ah, tem outro carro Antigo lá, Fernando Deixa eu só fazer Uma panorâmica aqui Pra mostrar pra vocês Ó Olha só, gente Ó Bem espaçoso No dormitório Piso laminado também Aqui o guarda-roupa Também é grande Só que é duas portas Agora sim, Fernando Agora vamos entrar Na suíte principal Ó Você entra por aqui A escada tá linda Deu a volta, né E já acessa diretamente A suíte Principal Seja bem-vindo Seja bem-vinda A sua suíte Aqui na praia De Capão Da Canoa Ô, Fernando Olha que legal Aqui ali, cara É um redondinho Olha que top Tem uma mãozinha lá Só esperando assim, ó Pra receber o valor da casa Perfeita a colocação, né Resejando sorte pra nós É só o que é melhor, né Gente Essa suíte aqui Ela tem tranquilamente Já com close Com banheiro aqui Uns 35, 40 metros quadrados Ela também é de piso laminado Aqui também tem Tela mosqueteira Ela não tem a sacadinha Mas ela tem uma abertura E um detalhe de Ripado Não é ripado Vamos dizer assim Um detalhe de alumínio aqui Gente Que faz parte da fachada Da forma que eu te mostro Lá atrás Fernando Que suíte maravilhosa, né Televisor aqui Também Ar-condicionado lá em cima Aqui em cima, ó Rebaixamento em gesso Com sanca de LED Olha que legal Essas lustrezinhas, gente Deixa eu mostrar aqui O close Aqui pra gente Olha só Tem uma penteadeira aqui, Fernando Maravilhosa Nem vou mostrar muito aqui Vai que tem alguma Com bastante luminosidade Também, pessoal Ali abre também Aquela janela ali Pode deixar, Fernando Isso aí Ali abre também Aqui nós temos, Fernando Um, dois, três, quatro Mais um lá, né Cinco Mais uma sapateira Uma sapateira aqui Embaixo Gente, ó Uma penteadeira aqui Também A mãozinha Ah, é a mãozinha, gente Olha só essa mãozinha aqui Ó Top demais E agora a gente Mostrar aqui O banheiro do casal Aqui nós temos A cuba Cuba casal Cuba dupla, né Gente, ó De porcelana A torneira Bem diferenciada Aqui também porcelana Aqui São Gabriel preto E aqui uma banheira De hidromassagem, gente Ó Olha que linda Essa casa aqui, gente Que linda Essa banheira Aliás Que casa maravilhosa Fernando Vamos descer lá na sala E vamos conversar Sobre a negociação Vamos lá Nossa, não quero nem falar, Diego Me surpreende Estou roubando essa casa Sinceramente Vai vender rápido Quem sabe Por que tu não compra, Fernando? Dá o teu apartamento Aí ele recebe também Estou pensando Estou pensando A gente estava brincando Mais umas três vendas Nós vamos conseguir comprar A gente Ah, é? Mas falta Falta só um pouquinho De lá plata Ó Fernando Fala o preço Para ele Dessa casa aqui Essa bela casa Inacreditáveis Três milhões e novecentos e cinquenta Barbada, gente Três milhões e novecentos e cinquenta Esse belo imóvel Com cinquenta meses Para pagar Direto com o proprietário Chama a gente aí, gente Que essa casa Vai vender super rápido Tá bom? Condomínio de luxo A casa dessa aqui Com uma condição incrível Chama a gente Nosso contato Tá no link Aguardamos O seu contato A sua visita Tá bom? Queremos te agradecer Por ter visto o vídeo Até o final Muito obrigado Deus abençoe O seu dia E a sua semana Dá um tchau Para a galera, Fernando Valeu, galera Curte aí Até mais, gente Um abraço aí Tchau Tchau